Você sabe que dia é hoje? Hã? Dia do Pastor! Dia do Pastor, muito bem! E a DEP Kids resolveu fazer uma homenagem para o nosso pastor. Pastor, o senhor pode vir para cá, por favor? Chega para lá, chega para lá, Rias! Hoje, segundo domingo de junho, comemoramos em todo o Brasil o Dia do Pastor. E sabemos que o trabalho de um pastor não é fácil. Ano passado, nós vimos que o nosso pastor é Neemias. Ele é o Neemias da DEP. Que ele respondeu prontamente e atendeu o chamado de Deus como construtor. Que tem lutado incansavelmente para colocar em concreto a realização de um sonho gerado no coração de Deus. Que carinhosamente chamamos de cidade da adoração. Quantos lembram, ano passado, que o pastor se vestiu de Neemias aqui? Colocamos o capacete? Pois bem, além de Neemias, nós descobrimos outra vocação no pastor. Hoje, através da pessoa do pastor Edielson, nós queremos homenagear todos os pastores da DEP. Por favor, os outros pastores. Pastor Orlando, pastor Bertrando, pastor Júlio. Isso. Vamos lá, vamos lá acompanhar o nosso pastor. Glória a Deus. Olha que bênção. E hoje nós temos menos crianças do que no dia das mães. Teve mais. Eles acham o máximo, né? Pode dar tchau pra mamãe. Dá tchau pra mamãe. Joga um beijo pra mamãe. Isso. E as mães babam. Isso. Não dá nem pra ver os pastores ali, ó. Sumiram ali, ó. Os pastores estão lá no canto. Acena aí. Aqui embaixo. Ah, eles pediram pra vocês descerem. Pastores, pediram pra vocês descerem. Nós estamos caracterizados assim, porque nós queremos provar hoje, da igreja, que todo pastor tem que ser um pescador. Então eles estão caracterizados de pescadores. Levantem o que vocês têm na mão. Um? O que que tem na mão de vocês? Um peixe. A profissão de pescador é uma das mais antigas do mundo. E sabemos que todo pescador, por mais simples que seja, precisa de equipamentos especiais pra pescar. E o pescador que pesca por amor e não por profissionalismo, ele pesca um por um, com muita calma, com muita paciência e excelência. Usando apenas dois objetos. A vara e a isca. A vara, ela é dividida em três partes. A vara, a linha, o anzol e a isca, que não faz parte da vara. Mas na pescaria do nosso pastor, podemos dizer que cada parte da vara tem algo especial. Por exemplo, a vara significa início. Significa princípio. Pra ser um pastor, deve ser chamado e atender desde o princípio que foi o Senhor quem chamou e escolheu pra essa linda pesca de almas. A linha, ela é indispensável para uma pescaria produtiva. Se você quer pescar peixinho pequenininho, você usa uma linha frágil. Se você quer pescar peixes grandes, a sua linha tem que ser de boa qualidade. Pois a linha precisa de ser forte e resistente. Ou seja, quem tem sonhos e promessas e sabe da grandiosidade dos sonhos de Deus pra sua vida, usa a linha correta. Pois ele sabe que quem garante a pesca de almas é o Senhor. O anzol, muitas vezes, é visto como um acessório no qual o pescador não precisa ter de se preocupar. O anzol, muitas vezes, nem é visto como um acessório tão importante. Mas, na verdade, ele é um fator decisivo para uma pescaria. Pois ele precisa de resistência, durabilidade e tem que ser muito penetrante. Então, podemos dizer que o anzol que o nosso pastor usa é a palavra Bíblia. Pois a palavra penetra em nosso coração e renova cada dia. E a isca, ela é uma grande estratégia pra pescaria. Pois ela é fundamental pra atrair o peixe. Cada peixe precisa de uma isca especial. Ou seja, cada alma, Deus dá sabedoria ao pastor, pra que, através da Bíblia, ele use uma estratégia especial. Seja através do louvor, do ministério de dança, das crianças, e até mesmo do lanche que dá pras crianças. Porque cada alma é um peixe. Cada peixe, a gente usa uma isca. Se a criança vem pra igreja por causa do lanche, que venha, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E todos sabem que o nosso pastor é pescador. Quem sabe que o pastor é pescador? Então, diz ele que é. Quem já viu algum peixe que o pastor pescou? Não. Vamos ser sinceros. Pera aí. Primeira pergunta. Quem sabe que o pastor é pescador? Olha pra trás, pastor. Olha pra trás. Abaixa a mão. Quem já viu um peixe que o pastor pegou? Não sou eu, ó. Nem ele viu. Não, e as histórias são fantásticas. Quarta-feira eles foram pescar, e ele chegou contando a história de que tinha muito peixe, era muito peixe. E era um peixão assim, rondando no barco, rondando no barco. E o cara que tava dirigindo o barco, e cara, era muito bom. A gente nem precisava de pedir. O cara levava a gente lá no fundo. Cadê o peixe? O Bruno? É, não. Só tem a foto do Bruno no barco, assim, ó. Morrendo. Mas ninguém viu o peixe. E a Renata, que é conivente com a história, vai no Intercontinental, compra o peixe frita, e fala... Carimbado. E fala lá que o Júlio pescou. Mas, enfim... Enfim... Como o pastor é pescador, e tem um pessoal aí que pesca com ele, a gente quer convidar esse pessoal pra vir aqui. Por favor, os pescadores aí, ó. Entra aí, por favor. Isso aí é a turma de pescador do pastor, ó. Um detalhe aqui que o Maurício falou. Nem assim o Bruninho pesca peixe. Nem aqui o Bruno tá, olha só. Pois bem. Isso. Aqui, fica aqui na frente. Fica aqui na frente. Vocês repararam que esse peixe... É um peixe diferente. Porque o peixe vem com umas letras. Esses peixes de papel, eles seguram muito bem. Esses aí, eles estão bem adaptados a eles. Repare que esses peixes têm algo especial. Porque foi pescado... Eles representam a nossa igreja. Que foi pescado com a vara que o pastor usou. Aquela vara especial, que é a palavra do Senhor. Que é o princípio, que é o chamado. Pois bem. E repare que a primeira letra, a letra A. O que o pastor usou para pescar esse peixe? Ele usou o amor. O amor pela obra. O zelar pela obra e pelas nossas amas. Porque o maior desafio de um pescador... Não é simplesmente pescar. Mas é o desafio da transformação. Que é transformar todos esses peixes em ovelhas. O peixe da letra D significa dedicação. Todo investimento que o pastor faz. O seu tempo. Ficar aqui até duas horas da manhã conversando. Fazendo gabinete. Atendendo. É um investimento de tempo. A letra E representa o enlace. Ou seja, o abraço. O abraço que o pastor nos aconchega. Que o pastor nos dá. E nos pesca. Nos atrai. Como com o seu abraço de Cristo. Né? E a letra P. Que é a perseverança. Ou seja, o nosso pastor que é um pescador. Ele não desiste de nós. E nesse momento. Nós queremos... As nossas crianças. Que estão com os peixinhos, certo? Cadê os peixinhos? Nós queremos provar para o nosso pastor. Vamos fazer uma média com ele. Já que ele não pesca peixe de verdade. Aí na cadeira de vocês. Tem um peixe. Tem um peixinho aí? Pega esse peixe e levanta. Pastor, fica de pé. Levanta. Só o peixinho. Não precisa levantar não. Levanta o peixinho. E fala assim. Pastor. O Senhor. É o meu pescador. E o Senhor. Através de Deus. Pescou a minha vida. Louvado seja Deus. Pela sua vida. Agora as tias vão passar aí com uma rede. E você vai passar o seu peixinho de lado aí. Passa para o lado e manda para o corredor. E as professoras estão passando com uma rede. Nós vamos colocar esse peixe dentro da rede. E vamos mostrar para o pastor que ele realmente é um pescador de almas. Cadê as tias com a rede? Vem. Vem pelo meio da igreja. Não, não. Traz pelo meio. Passa no corredor. Vai passando para o corredor. Igual faz com envelope. Isso. As crianças estão com o peixinho na mão aqui para distribuir. Tem peixinho no anexo também. Alguém passa e recolhe os peixinhos do anexo, por favor. Ah, está recolhendo aqui, ó. Põe tudo na rede. Isso. Anexo. Pega do anexo. Das crianças aqui também, por favor. Entrega para as tias que a gente vai colocar na rede. As tias aqui. Ajuda aqui a recolher os peixinhos. Espera aí que tem tia vindo aqui pegar. Espera aí. Coloca na rede. Pronto. Pronto. Está tudo dentro da rede. Fecha a rede assim agora. Fecha a rede. E dá na mão dos pastores. Isso. Vem cá. Os pastores aqui na frente. Por favor, vem aqui. Levanta um pouquinho. Os pastores e vem aqui. Aqui na frente. De frente para a igreja, por favor. É, aqui, ó. A rede está aí? Está segurando todos a rede? Isso. Isso aí são almas, pastores de Elas. São almas que o Senhor deu, que Deus deu para o Senhor cuidar. Nós fomos pescados e nós somos apacentados pelo Senhor. E eu tenho certeza, porque são promessas de Deus na sua vida, assim como nós, a igreja, tem certeza, que esses peixes aí vão se multiplicar muitos e muitos e muitos e muitos e muitos. Por isso que o nosso aquário tem que crescer, né? Tem que crescer. E as crianças estão aqui, por quê? Porque como elas aprenderam que o pescador deve ser um pastor, tem que ser pescador, eles estão aqui representando a nova geração da igreja. Ou seja, eles precisam entender que eles precisam pescar, buscar almas, ser evangelistas, para que a nossa igreja cresça e que nossa igreja marque a geração. E todo investimento de oração e de tempo tem que ser feito aqui, ó. Porque são eles que vão perpetuar o nome da DEP. Por isso é necessário que os nossos joelhos se dobrem a favor dessa geração. E por causa disso, as nossas crianças vão cantar a música do pastorzão. Sério? Certo? Que uma compositora muito linda fez. Que a gente é chique, né? A gente não canta a música dos outros, não. Canta a nossa música, né? Então vamos cantar para o nosso pastor? Com vocês, a DEP Kids. Ah, eles pediram para você. Pode comer o peixe de vocês agora. Isso, pode ir. Vai lá, Renata, fazer esse peixe. Isso, podem sentar que as crianças vão cantar. Com vocês, a DEP Kids e a DEP Baby, cantando o meu pastorzão. Aumenta que a gente é assembleiana. A gente gosta de música alta, meu irmão. Vigia. Aumenta aí, você retorna aí agora. Eu era uma ovelhinha que vivia a chorar. Sentia tão sozinha, sem ninguém para brincar. Foi quando um belo dia o pastor me encontrou. Levou-me para o afrisco com carinho e muito amor. Meu pastor. E hoje sou feliz e vivo a cantar. Todos os dias. Tra-la-la-la-la-la. Meu pastor, cuida de mim. Meu pastor, é um pastorzão. Me abraça verde em cima, tem um grande coração. Meu pastor, é cheio da unção. Meu pastor, cuida de mim. Meu pastor, é um amigão. Me ajuda, aconselha, ele é forte e bonitão. Meu pastor, é um homem com visão. Meu pastor, cuida de mim. Meu pastor, é um bom pastor. Apacenta com carinho, tem chamado e tem amor. Meu pastor, é presente do Senhor. Meu pastor, é presente do Senhor. Meu pastor, é presente do Senhor. Amém? 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 Dá tchau pra mamãe agora. Fala assim, ó. Vou ali estudar a palavra de Deus. Fala. Fala. Vou ali estudar a palavra de Deus. Depois eu volto. Deus abençoe a todos. Feliz dia do? Pastor. Amém? Uma salva de palmas. Louvando ao Senhor pela vida dos nossos pastores.